Rafael, como é que está a questão da PEC Nordeste? Vem aí mesmo esse evento? Com certeza, estamos nos preparando e o PEC Nordeste é um exemplo de convivência com esse quadro dramático que nós enfrentamos porque ali nós temos as alternativas que o nosso pecuarista principalmente pode obter para convivência com essa realidade. A PEC Nordeste confirmada em junho é isso? Em junho, a primeira quinzena de junho, aliás no fim da primeira quinzena, vai de 16 a 18 de junho. Centro de eventos? Centro de eventos e estamos indo a Brasília exatamente para conversar com o Sebrae sobre o apoio tradicional, que ele é parceiro, ele é também promotor do PEC Nordeste. Além disso tem umas mostras paralelas do PEC Nordeste não? Nós temos diversas alternativas, não só um espaço reservado para as nossas empresas que se relacionam com a pecuária cearense, ali oferece as últimas alternativas, como também a rede bancária, que ali apresenta as suas ideias para os créditos, para naturalmente nos anos normais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.